Mas isso significa também que, por exemplo, uma pessoa que tem dois salões de beleza, já fechou um porque a situação ficou meio difícil com a Covid, não estava conseguindo segurar. Agora, com essa taxa de juros, vai fechar o outro também? Possivelmente. Se não vai fechar, vai ter que diminuir o número de funcionários, se tiver. E se não conseguir diminuir o número de funcionários, possivelmente vai precarizar as relações de trabalho. Porque agora você pode, então, eliminar toda aquela, vamos dizer, a constituição da carteira de trabalho. Você pega a carteira verde e amarela, cria uma relação, por exemplo, de trabalho intermitente. E a pessoa que está ali disponível, ela fala, eu quero trabalhar oito horas. Ela não consegue trabalhar oito horas. E aí ela sai de uma categoria de ocupado, com carteira assinada, e ela vai para uma categoria em que ela está com a carteira assinada, só que agora ela está em trabalho intermitente. Só que vai aparecer nas estatísticas. Isso me dá a ideia de que aí você começa a juntar os pedaços das propostas que foram sendo aprovadas por esse governo. E aí começa a fazer sentido, né? Quer dizer, o objetivo é que todo mundo passe fome, que todo mundo perca o emprego, e você ainda legaliza essa perda de emprego, perda de direitos, para poder mesmo ferrar mais gente. Assim, quer se chegar aonde com isso? Que país que você pode ter dessa maneira? Certamente é um país em que você vai ter mais de 100 milhões de pessoas passando em segurança alimentar. Num país que é, produz alimento o suficiente, acho que para alimentar uma parte substancial do mundo. E a gente tem pessoas passando fome, com relações de trabalho cada vez mais incertas, relações comunitárias cada vez mais deterioradas, relações com o emprego cada vez mais danosas para elas, porque a taxa de exploração é brutal em condições assim, porque você não consegue planejar. Se você é trabalhador e você tem lá oito horas de trabalho, de repente você pode trabalhar seis num dia, numa semana você vai trabalhar seis, na outra o patrão chega e fala, não, agora você vai trabalhar só duas horas por dia aqui. Então isso gera uma incerteza sobre os orçamentos familiares que é dramática. Com a elevação dos preços desses bens que eu mencionei, a vida das pessoas realmente dá um mergulho em direção à pobreza. Esse é o drama. Então se a gente pega as últimas, as reformas que Estadão e vários economistas liberais vêm celebrando como indicativos de um país que vai crescer, de uma maneira bem simples, é dizer o seguinte, o capital está ganhando em cima do trabalho. Os lucros estão vencendo em cima dos salários. A gente tem massa salarial real, que é o poder de compra de todo mundo que ganha salário no Brasil, mergulhando. Isso significa que os trabalhadores como um todo estão ganhando menos. O resultado é, piora nas condições de vida, piora na imunidade, piora em termos de educação, piora em todos os indicadores de bem-estar. Tchau, tchau. Obrigado.